Eu não tenho nada pra dizer Você parece num momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre o que nós iremos ser Esquecerei Você é minha vida Tudo o que sonhei Me quis para mim Um dia Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre o que nós iremos ser Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre o que nós iremos ser Amigos, para sempre o que nós iremos ser Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre É o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Foi num baile em Asunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias novinentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Foi num baile em Asunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias novinentes a bailar E ao som de suas guitarras Quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira Eu também entrei dançar Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Galopeira Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira 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 Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Vez 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 Legenda por Sônia Ruberti Oh povo, dança e a chuva Oh povo, dança e a chuva Que a chuva não tem igual A chuva não tem igual É das danças mais bonitas Deste nosso Portugal Ao som da chula rodada Ao som da chula rodada Na noite de São Martinho Na noite de São Martinho Comemos castanha assada Bebemos do verde vinho Por causa de suas viras Por causa de suas viras E malhões irem dançar E malhões irem dançar Já perdeu-se a ponta às noivas Que subiram ao alto Quero ouvir um cavaquinho Quero ouvir um cavaquinho Violas e violões Violas e violões Quero uma concertina Para animar os corações Dança e a chuva contigo Dança e a chuva contigo Logo me pediste-me Logo me pediste-me Logo me pediste-me Deixa-me ir na tua chula Roubaste o meu coração Fiancólico 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 Está aqui o Toninho. Está aqui o Toninho. Estamos aqui na casa do Sr. Machado, como todos os anos, neste dia, ele faz aniversário, viemos trazer um abraço fraterno, amigo do Luz, seus filhos, suas noras, os amigos mais próximos, o grande estudante de concertina, a estudante também de concertina, agora estamos esperando este ilustre, este ilustre, grande médico português, doutor, não é doutor, tudo bom? Tudo bem. Prazer em vê-lo, boa noite. Olha que coisinha bonita essa menina, é netinha? É netinha. Vai dar ao Sr. Machado. Ela não sabe pequenininho, a coisa sabe. Vai dar ao Sr. Machado. Nesta rata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o Sr. Machado, uma salva de palmas. Tenha tudo de bom, porque a vida contém, tenha muita saúde e amigos também. O que nós desejamos é que o Sr. Machado, uma salva de palmas, para o Sr. Machado, uma salva de palmas, para o Sr. Machado, uma salva de palmas, para o Sr. Machado. Não, não acusou-se nada, não vai nada. Ela quer apagar a melinha, o Sr. Machado, ela quer apagar a melinha. Aqui está, aqui está, aí está, aqui está. Quando lá para ela apagar a melinha, vira, vira. Se você puder paga, não vai apagar. Não vai apagar aí. É, deixa eu ajudar quem não está aí. Líder, não vai apagar aí.